Me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like, se inscreve no canal Que a gente tá chegando aos 15 mil, dá aquela moral, aquela força E já comenta aqui se vocês já compraram presentes de Natal Ou tão deixando pra última semana, galera, o que eu não recomendo, beleza? Enfim, deixa o teu like, se inscreva no canal E hoje, mano, dá pra até pegar aqui pra mostrar, ó Olha como é que tá a minha cama, mano Olha a situação da minha cama, galera Tá cheio de coisa ali, ó Olha ali, ó, a situação dela Deixa eu voltar aqui, voltar pra mim Mano, tem muita coisa que eu tô... Olha só pra vocês verem Comprei a sacolinha hoje R$2,50 cada uma Mano, essa aqui é muito bonitinha, olha só É um... deixa eu tampar meu rosto É um Papai Noel E essa aqui é uma arborizinha de Natal, bonitinha Quem ganhar vai ficar feliz, mano Ai, gente, o que mais que tem aqui? Eu comprei umas fitas... olha que legal, mano As fitinhas pra fazer, tipo, isso aqui, ó O que eu vou mostrar pra vocês é um dos presentes do meu amigo secreto Que pediu um livro lá do trabalho Eu fiz isso aqui, ó É o Pequeno Príncipe Eu peguei uma fitinha dessas aqui, ó Enrolei assim, ó, bonitamente Vou dar uma ajeitadinha aqui, ó Mas tá bonitinho, né, gente? Olha só E daí, uma dica de presente, né, galera? Vocês podem comprar uma sacolinha assim Botar um livrinho desses aqui numa sacolinha Botar uns bombons, escrever uma cartinha Aqui, ó, tipo Eu comprei um envelopinho de carta também E fica muito bonito Então, é um presente que não é tão caro Vão gastar chutando, assim, tipo, uns 10... 10 reais? Não, né? Uns 20 reais Lembrando, isso aqui é 20 reais por presente, tá, galera? Isso aqui, por exemplo, foi 3,50 Mais 2,50 Mais... Não foi 10 reais um livro Mas, enfim, tem feiras de livro Que os livros saiam de 10 a 15 reais E... Óbvio, gente Isso aqui vocês podem usar em 3 presentes, tá? Só tô fazendo assim E tem sacolinhas mais baratas, tá? Também Não precisa ser exatamente isso aqui de 2,50 É só uma ideia pra vocês E bombom é 1 real, mano Bombom... Podem comprar uma caixa de bombom por 8 reais Que vem muito bombom Tipo, uns 15, 20 bombons E distribuir em vários presentes também Então, vocês economizam Em vez de comprar só um bombom Vocês compram uma caixa E distribuem bombom, assim E fazem... Fazem... E faz... Meu Deus, galera! E daí vocês fazem um kitzinho É o que eu pretendo fazer aqui Comprar uma... Pra dar pro meu amigo secreto, né? Tá chegando, mano Um presente que eu comprei E... É... Eu tirei uma amiga secreta, né? Ela pediu esse livro E pediu uma almofada do Naruto A Luana Luana, coração pra ti E daí eu vou dar Esse livro... Esse livro que é o Pequeno Príncipe, né? Bonitinho aqui Mas... Eu vou botar uns bombom Vou fazer o que eu falei Pegar uns bombom Botar E eu preciso comprar Uma outra dessa aqui Pra botar pro meu amigo secreto Porque senão... Não é graça, né, gente? Só isso Mas, enfim Pra vocês terem uma noção Eu vou ter que ir As compras amanhã Vocês estão vendo esse vídeo aí Eu vou ter que ir As compras ainda Tenho... Eu comprei... Cadê pros meus sobrinhos, mano? Eu comprei pros meus sobrinhos Cadê? Sumiu o negócio? Achei! Bem simplesinho Eu comprei Isso aqui pros meus sobrinhos Esse aqui pro Felipe Esse aqui pra Julia, mano É tipo um My Little Pony Do Paraguai Esse aqui é tipo um Lego Que vira um dinossauro Sei lá, mano Foi baratinho Mas é só pra não passar despercebido Tá ligado? Então espero que eles gostem, né? Ué? Isso aqui vem até um... Uma escovinha? Sei lá, mano É uma My Little Pony E um... T-Rex do Jurassic Park Isso aí eu vou enrolar Eu comprei... Mano, isso aqui é um real cada um E é tipo muito grande, tá ligado? Eu acho que é grande demais Eu vou ter que comprar outro Outro menor Mas, enfim Deixa eu até abrir aqui pra vocês verem Mano, eu fazendo compra eu sou péssimo Eu comprei panetua Eu vou pegar aqui pra mostrar Mano, tudo eu vou pegar pra vocês verem, galera Pra vocês verem O vídeo não vai ter corte O vídeo é improvisado Gente, vocês... Outra coisa muito baratinha É tipo dois reais Um... Uns fios desse aqui de cetim Pra vocês fazerem o mesmo esquema Tipo, por exemplo Deixa eu achar alguma coisa pra... Ah, e essas caixinhas, mano Dá pra fazer uma surpresa legal É tipo um real cada Vocês podem pegar assim, ó Fazer tipo um lacinho Opa Tipo um lacinho que eu fiz, ó Vocês pegam um laço Fazem assim E dão um lacinho bonito Ó Daí fica tipo assim Bonitinho Bonito, né, gente? Tipo, eu fiz aqui e faltou laço Mas é só pra vocês entenderem Ou algo menor Não tem algo menor Pra enrolar Pra vocês verem Tô até pensando aqui Mas não tem Tipo esse My Little Pony, ó Vocês pegam aqui Eu acho que também não vai dar É muito pequeno É muito grande, na real Mas enfim, galera Eu prefiro ganhar uma coisa assim Com um lacinho Que eu acho muito mais legal Mas como é criança A gente vai embrulhar, né? Eu comprei pro meus... Eu e a Duda, né? A gente vai dar presentes em conjunto Tá aqui em cima, inclusive Pera aí que eu vou pegar pra vocês Galera Isso aqui é presente adulto, mano Isso aqui já foi um pouco mais caro Mas eu vou mostrar pra vocês É um presente muito bom E é da Cacau Show, mano Pra minha mãe e pro meu padrasto Um panetone Zero, mano Já tá guardadinho aqui Em ótimo estado de conservação E Pros meus avós, né? Eu não vou gritar porque eles estão aqui Esse aqui é um panetone clássico Trufado com Frutas Mano É top demais Cada um saiu R$54,90 Esse aqui já é um presentinho mais caro, né? Já é um presentinho de adulto, né? Digamos assim Pro meu mozão Uma coisa que ela já sabe que vai ganhar Vocês vão rir de mim Mas é Essas meninhas de cachorrinho, mano É muito fofo Eu comprei há muito tempo Inclusive ela tava junto Ela não tá sabendo o que ela vai ganhar E eu não vou falar nesse vídeo Porque é capaz de ela ver Ou de alguém me dedurar pra ela Mas eu dei, tipo Uma Mi Band Eu dei adiantado Tipo Pra quem não sabe o que é uma Mi Band É esse relógio inteligente aqui, ó Eu fiz unboxing e tudo mais Sim, o meu tema é do Mario Eu... Tá carregando aqui, gente Eu dei uma Mi Band pra ela Um mês atrás Porque ela queria muito E eu falei que era o presente Aniversário dela Mas eu... Obviamente, mano Obviamente, eu não vou dar só isso Eu vou preparar Um mega presente Que ela não vai saber E eu não vou falar nesse vídeo Deixa eu só fechar aqui de novo, né Os panetones Mas, enfim, mano A minha busca por presentes Ainda continua Porque não comprei pra todo mundo, mano Não comprei pra todo mundo Tem que comprar mais umas coisinhas Eu vou dar, eu acho, o livro Pra algumas pessoas Tem que presentear o Davi também, né O Davi é o meu sobrinho aí Querendo ou não, né Agora já tá grande, né, Davi Agora não é mais brinquedinho barato, né, mano O cara gosta de... De só roupa de mar O cara tá estiloso, bagarai, né O Davi zoca aí, mano Enfim, galera É só pra avisar que Eu vou fazer uma surpresa pra Duda Talvez eu traga aqui Eu embrulhando os presentes dela E tudo mais de Natal Mostrando, né Como é que tá o estado aqui Que eu tô fazendo já E era isso, gente Esse é a minha coelhinha de Natal Vai sair mais vídeos de Natal aí Então, fiquem ligadinhos Esse eu nem sei se é um vídeo Mostrando os presentes de Natal Ou um vídeo vlog Eu já não sei mais o que que é isso Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Valeu, falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau